Olá, meus amigos. Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui para o canal. Sou Janete. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Todos vocês que já acompanham o meu canal e também vocês, os novos que estão chegando, sejam bem-vindos e fiquem à vontade. Estou aqui nesse meu cantinho, que é um cantinho novo. Já coloco plantas, já cultivo plantas nesse espaço já há algum tempo. Afinal, eu já moro aqui nessa casa há 20 anos. Então, eu já ocupo esse espaço. Porém, à medida que as plantas vão aumentando, a gente vê uma necessidade de dar uma modificada no espaço para ver se acomoda elas de modo assim mais, né? Tanto mais fácil para elas desenvolverem, quanto também mais fácil para eu poder cuidar delas. Porém, é uma acomodação também provisória. Por quê? Porque é um espaço que eu tenho planos, né? Para ele, para outros fins. Mas, enquanto eu não faço aqui em casa o que eu tenho planos para esse espaço, eu vou acomodando as minhas plantas da maneira que é possível. E essa noite, novamente, choveu aqui. A chuva realmente traz uma alegria. Não só para nós, mas como também para as nossas plantinhas. E sempre quando chove, né? Existe uma necessidade de nós passarmos pelo nosso jardim, pela manhã, logo depois da chuva. Não só para ver como elas estão, estão, desculpa, mas também para fazer uns pequenos ajustes e também umas correções, como essa aqui, por exemplo. Um pratinho, que eu esqueci aqui. Juntou a água da chuva. E como vocês todos são conscientes disso, meus amigos, isso aqui é um motivo, né? Para nós preocuparmos. Então, o que a gente faz? A gente despeja a água, vira o prato. Se possível, leva lá dentro e lava. Por quê? Se não, vira um depósito, né? Para larvas do mosquito da dengue, que transmite uma doença horrível, a dengue e outras, né? E que tem, assim, sido motivo também de várias reportagens aí, que está aumentando. Bom, aí, continuando aqui, essa minha planta estava esturricando por causa de uma coxonilha. Também o sol onde ela estava, estava muito pleno. É uma valqueriana. Eu coloquei aqui, mas preciso dar, assim, bater veneno, mas preciso dar uma correção na limpeza dessas folhas que estão, assim, infestadas. Olha só que lindeza. Cheia de água. Daqui a pouco, inicia o momento de soprar. Já comentei com vocês alguns vídeos aí atrás. Que, para retirar a água dessas rosetas, infelizmente, a gente não pode ficar virando, porque o substrato cai. Além disso, não podemos também ficar sacudindo a planta para não danificar, né? Então, o meio que eu achei mais fácil é assoprar as plantas. Me lembro bem que no vídeo que eu comentei isso, vários de meus amigos comentaram sobre também ter esse costume de assoprar as suas plantas para tirar a água da roseta. Olha só a minha colher de cobre. Também precisa, olha, de cuidados quando chove porque vem o sol e acaba cozinhando a folha porque junta muita água. Então, são cuidados que a gente precisa ter assim que chove. Olha que lindeza que está esse senécio. Coloquei ele aqui recentemente. Eu estava cultivando a sol pleno lá no fundo do quintal. Aí, aqui, eu cultivo com um sombrite, olha, de 80%. Aqui também tem essa plantinha, uma delosperma, linda, pendente, muito graciosa, apesar dos seus espinhos, mas linda. Aqui tenho essa pacheveria, bela e blue, que estou, assim, tentando recuperar. Estava infestada de coxonilha. Faz parte de um dos presentes que eu ganhei do quintal da tia Nau. Então, ela está aqui. Acredito que essa parte aqui já esteja recuperando, pois eu noto que aqui a ponta, onde tem brotações novas, estão bem hidratadinhas. Só restando apenas essa parte mais velha, que já estava um pouco danificada, que está ainda, assim, bastante desidratada. Eu espero conseguir. Aqui eu tenho essa equeveria pampa. Estava florida, porém, ela estava cheia de coxonilha. Coloquei também, né, um defensivo. Não vou usar o nome veneno, porque eu praticamente não gosto desse nome. Então, eu vou colocar um defensivo. Coloquei aqui. Parece que já está fazendo efeito, porque já noto algumas coisinhas, assim, mortas em cima das folhinhas. Minha linda e amada rosa do deserto, a Dênio, né, com seu caldex, assim, lindão, que me chama bastante atenção. Algumas folhinhas secas, naturalmente, né, gente? Quem de nós não perde células diariamente, na verdade? Então, então, olha aí que lindeza. Eu gosto dela, assim, com esses galhos grandes, né? Caldex também bem cheio de raízes. Vejam só, ainda está florida aqui essa lindeza, que é a minha Echeveria Topsy Turve. Com essa lindeza de floração. Os cachorrinhos começaram a latir lá do outro lado. Inclusive, quero fazer aqui uma observação. No último vídeo, quando os cachorrinhos começaram a latir, alguns dos meus inscritos comentaram que eu deveria soltar os cachorrinhos para eles não latirem. Porém, talvez eu tenha explicado de maneira, assim, superficial. Os cachorros, meus amigos, não são do meu quintal. Não são meus. É porque fica tão próximo aqui do fundo do meu quintal que acaba parecendo que é aqui em casa. Os cachorros são de uma ONG que colocaram, não sei porquê, aqui no meio, né, da cidade, onde tem bastante moradores. o meu bairro é um bairro bastante populoso. E aí, os cachorros são recolhidos na rua, que eu acho uma missão nobre, né, recolher os que estão precisando de ajuda na rua. Eu só não concordo que precisem colocar perto da gente, né, porque não quer dizer que eu não gosto de animais, porque eu amo os animais, mas quando se trata de vários, a maioria doentes, então, e também constante, né, igual de quantidade, então, fica assim difícil para a gente conviver diariamente durante anos com isso. Mas, enfim, eu só queria deixar claro para vocês, meus inscritos e meus amigos, que se fossem meus, estariam soltos certamente. mas, são cachorrinhos de uma ONG que tem aqui na rua de baixo, no fundo da minha casa. Olha que lindeza, que lindeza, bem coloridas, essa adênio aqui, ou rosa do deserto, é feita de um galho, um galho dessa planta ali, maior, essa. Na época, eu retirei um galho, nem achei, fui fazer uma experiência, nem achei que seria fácil. E olha só, mãe e filha bem assim brotando. Ou melhor, mãe e filho floridas, né? Aqui mais uma lindeza, tenho esse meu que eu amo também, que está florido, olha só, é um calanchoe laxiflora, uma lindeza, muito bonito. Aqui tem uma equeveria pulvinata, toda cheia de água. Aqui tenho também outro calanchoe, o berrarense, que é uma planta muito linda, maravilhosa. E olha só, mais uma das minhas lindezas aqui, da minha glauca, equeveria glauca. Agora, notem como está o meu eônio kiwi. Visto que ele estava sendo cultivado a sol pleno, lá no fundo do quintal, ele está bem colorido, bem colorido. Possivelmente, agora que eu coloquei um sombreamento de 80% debaixo do sombrite, ele venha perder um pouco essa coloração. Mas, está lindo demais, perfeito. Então, para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou parar nessa parte e no próximo vídeo eu dou continuidade a mostrar para vocês como estão as minhas plantinhas acomodadas nesse meu cantinho novo. Tá bom? Quero agradecer a todos que ficaram até aqui, quero agradecer a vocês que comentam, que perguntam, que, né, que curtem os meus vídeos, quero agradecer do fundo do meu coração. agradecer a todos vocês, sem nenhuma exceção. E, na próxima semana, estarei colocando um vídeo novo mostrando como estão as minhas plantinhas aqui nesse novo cantinho. Desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo vídeo aqui do canal Janete Orquídeas Cactos e Suculentas. Tchau!